Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo E manos, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra tornar um carro a pedido de um inscrito, o Sandro, beleza? Então galera, eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos aqui, se tem algum carro que vocês queiram ver Eu tunando, eu modificando, aí eu mexendo Vocês comentem aí embaixo aí que eu trago, beleza? Pode ser um carro de algum filme ou de algum Need for Speed passado, beleza? Pode ser do Burnout, pode ser de qualquer carro, qualquer jogo, beleza? Beleza? Independente que seja, você coloca aí o nome do piloto aí do carro O modelo do carro aí, que se tiver aqui no Need for Speed Payback Eu trago pra vocês, monta aí direitinho, beleza? Então, esse carro aqui, que foi a pedido do Sandro É um Camaro, eu comprei ele pra Drift, tá? Já tornei o motorzinho dele, inclusive aí, vocês viram na thumbnail aí O bicho tá monstro, mas vamos tornar aqui a costumação visual dele Tá, que eu deixei essa parte aqui pra mostrar pra vocês Inclusive, a primeira vez que eu tô tunando esse carro Eu nunca tive esse carro, tipo, eu nunca tive a curiosidade de comprar esse carro Pra ver como é que ele ia ficar Então, pra mim, vai ser uma grande surpresa também, beleza? Vamos ver aqui no capô, ó O capô tem essa parte preta e tem a parte aqui que é vermelhinha, né? Tipo, eu acho que eu vou deixar a parte preta, que é mais bonitinha A original da Chevrolet Pra chave dianteiro Ó, eu ainda não gostei não Esse aqui é meio estranhão, né, mano? Lembra a frente do Challenger Ou do Camaro Antigo Sei lá Mas eu não sei se eu coloco esse aqui ou este Bom Vamos colocar o para-lama lateral aqui Porque a gente vai saber direitinho qual frente a gente vai colocar Ó, tem um bariquitezinho aqui Legal, hein, mano? Vou colocar esse daqui, ó Pronto Agora sim a gente vê aqui, ó Qual que a gente vai botar Qual que vai combinar ali, ó Ah, claro, né, ó O que vai combinar é este daqui Esta é a entrada Só que sei lá, ainda gostei dessa Mas vamos colocar essa aqui, vai Galera, quero lembrar pra vocês aí Deixar o like já do início do vídeo Porque se você vê o vídeo até o final Acaba esquecendo de deixar o like O like ajuda demais aí o canal E claro, deixa eu muito feliz Beleza? Vou nem colocar nenhuma difusora aqui, não Vou deixar assim o originalzinho Como é que tá ali Que não veio Só vou colocar aqui a lateral Deixa eu ver Ah, aqui bem perto do farol Vou colocar isso aqui Não achei assim tão interessante, tá? Mas vamos colocar A roda depois a gente mexe, tá? Deixar pra mexer por último Como sempre faço aí Vou colocar isso aqui De fibra de carbono aqui Retrovisor Vamos ver o retrovisor bacana Não, no capô não Misericórdia Vou botar esse retrovisorzinho preto De fibra também Até porque as peças que eu tô colocando Também é de fibra, né? Problema traseiro Vou colocar aqui do kit Tá? As luzes traseiras Vamos já mexer aqui já até uma vez Opa Eu vou deixar essa aqui, ó Cristal É meio cristal Tipo Fume, né, manos? E eu não mexi nada à frente Vamos mexer aqui nada à frente Já de uma vez também Eita E agora, hein? Esse xizinho aqui é bacana, hein? Só que eu não sei se eu deixo isso aqui Só que isso aqui é só de um lado Olha lá É só de um lado Estranhão, né? Não, não vou deixar isso aqui não Vou deixar isso aqui, ó Todo pretão Curti Beleza Vamos baixar o para-choque traseiro Ó, esse aqui lembra do antigo, hein? Esse aqui é legal Gostei Ah, então é o seguinte Tipo, essas personalizações aqui Lembra É pra colocar tipo Do camaro antigo Saquei Sumiu burrinho, né, manos? Meu Deus Vou colocar esse daqui também, tá? Pra combinar com a da frente Difusor desse carro aqui Eu acho que vai ter um difusor legal Tá? Eu não gosto de colocar difusor Quem me acompanha aí sabe Mas Olha lá Eu me engadei Não vai ter nenhum difusor legal, manos Vou deixar assim original mesmo O escape provavelmente Eu vou deixar original E aí, meu Deus Tá difícil Aí Porque eu gosto dessas saídas duplas E essa que tem aqui É muito ressaltada Pra fora do carro Fica muito feio Se bem que essa ponteira aqui Meia dourada Ficou legal, né? Só que é pra baixo Ó, essa aqui é dupla Só que sai muito pra fora Nossa, aqui do camaro Já é originalzinha Mais da hora Mas eu vou colocar essa aqui, ó Tá? Vou deixar essa aqui Ficou até que bacaninha Não ficou tão feio, não Ó Vou mexer no aerofólio E tampa Vamos ver se tá pra não mexer na tampa O aerofólio Não queria colocar o aerofólio tão grosseiro, tá, manos? Mas Não tem jeito O NID aqui é bem Bruto Sistema de som Vamos colocar esse som de som de uma vez Vou colocar o aerofólio agora Vai, manos Não queria colocar o aerofólio Acho que eu vou colocar esse último aqui, ó Não o último, tá? Esse tri No último Sei lá, isso aqui Vai ficar legal Até porque é um carro pra drift, né? Ficou legal Vou pegar um aerofólio pro carro pra drift E acho que agora ela já foi, né? Vou mexer nas rodas agora Pneu Pneu Vou colocar um Toyota De lei, né, mano? Esse pneu aqui é muito lindo Toyota É, rodas Eis uma dúvida, hein, manos? Roda boa pra esse carro aqui É o que não vai faltar Galera, eu nunca autunei um carro Pra deixar uma roda dianteira De um jeito E uma roda traseira de outro Eu acho que vai ser agora Primeira vez que eu vou fazer isso Só que eu não sei qual roda eu vou pôr Tô indo ver se colocar essa roda aqui na traseira E uma outra, sei lá, estrela na frente Não sei, galera É uma grande dúvida É muita roda bonita Já sei Vou colocar essa rodinha aqui, ó É show Vamos ver se dá pra aumentar o tamanho dela Não, não dá Mas tá bom assim Tá grandinha já Aqui eu só vou mexer no disco de freio, tá? Porque a pinça já tá abrindo lá, ó Não foi o que eu coloquei, viu? Assim já do carro, tá? Vou achar na roda dianteira É uma grande dúvida, mano Eu não queria colocar uma roda diferente Mas eu acho que eu vou colocar essa rodinha aqui, ó Vamos ver, mudar a visão Não, fica muito estranho, mano Eu não consigo, velho Olhar o carro assim com rodas diferentes, mano Não consigo, mano Não consigo Não tem jeito, ó Fica muito estranho, mano Sei que em alguns carros fica legal Mas sei lá, mano Eu acho muito estranho Eu vou botar a mesma roda da traseira Queria fazer algo diferente com vocês aqui Mas não vai dar Não tem jeito, eu não consigo Me desculpem Agora eu vou mexer na cor Eu gosto de mexer na cor dianteira aqui Pra já mudar tudo de uma vez Vou colocar tipo um dourado aqui Aqui eu vou colocar com 94 82 Sim O brilho aqui eu vou dar uma aumentadinha Aplicar em todas as rodas E aqui eu acho que eu vou deixar preto, ó Preto ou branco E agora? Não vou deixar nem pra eu deixar tipo esses cinza aqui, ó Um cinza assim, ó E aplicar em todas as rodas, beleza? Colocar o pneuzinho aqui nele Toyo Tires Show Mudar o disco Deixar o disco furadinho Pronto, mano Agora eu só vou dar aquela rebaixada nele, hein, mano Deixar uma rebaixadinha nele Negativo as rodas aí Que é carro pra drift Ó Ô louco, mano O que que é isso? Colocar a suspensãozinha ar nele? Ou já tem? Já tem, já tem Eu já dei Usando essa suspensãozinha ar Eu não sei que design que eu coloco nele Mas provavelmente eu não vou colocar nenhum, tá? Vou deixar ele vermelhinho mesmo Até porque eu já mudei a roda e tal Ó, ele é amarelo Amarelo é padrão, né, mano? Todo mundo usa amarelo e tal Esse aqui é legal, hein? Achei bacana esse aqui, ó Ó, achei bacana, hein? Combinou até com a entrada do aerofólio ali e tal Ó, vou deixar isso aqui, mano Além de ser um padrãozão, né, mano? Eu vou deixar isso aqui, ó Ficou bonito Não deu pra pôr Ô, meu Deus Odeio isso, cara Odeio isso Pior que não dá pra me excluir nenhum Dá Deu pra excluir esse Agora o difícil é achar que ele é amarelo, né, ou não? Não, tá aqui bem na frente, já Aí foi rapidinho Me desculpem aí, galera Às vezes eu... Não dá ainda Deu falha, não possui espaço Eu já coloquei Ah, já foi Oxi Esse vídeo anda mais bugado que tudo, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Customização de performance Olha isso Mais de mil cavalos, mano Tem mais de mil cavalos Eu simplesmente comprei lá Aquelas remessas lá Remessas não Aquelas peças Padrão de 16, tá? E aí eu mudei algumas Eu mudei o bloco Mudei o exhaust E mudei o turbo, tá? E aí ficou desse jeito Eu tenho muito pra equipar esse carro E ainda vai melhorar muito Mas já assim Já tá ótimo pra mim, mano Eu vou mostrar lá fora pra vocês Como é que ficou o carro Vou dar aquela rebaixadinha Básica E fazer, claro Um driftzinho aí Maroto, né, mano Ó, beleza Tá de noite Gostaria que ficasse mais claro, né O tempo Sei lá É mais legal Mas enfim, ó Olha isso Ele tá tipo um Um dourado, né, mano Um amarelo meio dourado Sei lá Tá meio... Tá meio... Meio diferente essa cor, mano Tá estranho Mas tá diferente Tá muito louco Vamos fazer o seguinte Eu vou rebaixar E vou mostrar pra vocês Depois que eu tiver rebaixado Beleza? Ó Ué Ele não rebaixou Pera aí, não Vou voltar na garagem aqui Já volto com vocês Galera, é o seguinte Eu te esqueci de colocar a suspensão ar Eu vi que tava lá a suspensão ar Mas tipo, não estava Eu meio que buguei Sozinho Tipo, tá ligado? Eu vi o bagulho colocado Mas não tava colocado Enfim, ó Vamos rebaixar E eu vou mostrar pra vocês Quando estiver já abaixo Ó Ó Ó Baixou, moleque Baixou Você quer ver? Pera aí, não Tô esperando vocês deixarem o like Pera aí, tô esperando Deixou o like? Beleza Agora vamos ver Ó Ó Meu Deus Olha isso, cara Mano, olha como rebaixou esse carro, mano E não bugou Tipo, a lateral dele Assim, né? Tipo, os paralama Não bugou o pneu Ficou muito baixo, velho Olha isso Eu vou levantar pra vocês ver Como que rebaixou Ó Ó Viu Dá pra ver o nome no pneu Dá pra ver os nomes no pneu inteiro Aí quando você rebaixa Olha isso Ele cobre, mano Ele cobre tudinho Ele desenha ali As rodas, mano Cê é louco? Ficou show, mano Vamos dar um driftzinho com ele aqui Fazer esse Czinho ali Onde a caminhonete entrou Ó Ó Ó Opa Opa Daquele jeito, né, moleque? Cê é louco, velho Esse carro ficou muito show pra fazer drift, ó Cê é louco, manos Ó aqui, ó A curvinha Uh Mano Esse carro ficou muito bom pra fazer drift, manos Recomendo também vocês montarem aí E usar ele, beleza, mano? Ficou muito bom Ficou muito bom Show Ficou quase a mesma jogabilidade A mesma, sei lá, estabilidade Não sei como fala Do Nissan 240Z lá Beleza? Montam aí que eu recomendo vocês montar Mas então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se não for inscrito Deixe o seu like E o Bruno Ness Um grande abraço Valeu Fui